O homem do dinheiro, viu gente? Esse aqui é o homem que, além de estar ao lado aí, junto com o Euriz aí, com a administração, fazendo a mudança acontecer, entendeu? Tem dado uma grande contribuição aí no governo, graças a Deus, é um grande parceiro nosso aí, amigo de vocês, né? E conhecido de todos nós. Gente, eu vou convidar a Cida, que é a presidente da associação, para dar uma palavrinha, falar um pouquinho também da comunidade, né? E como é que a comunidade vai receber aí essa... É, vou dizer a vocês que bom dia a todos, porque aqui é um sonho nosso, né? E estão sendo realizados. E agradecer também a Ricardo aqui, por uma parceria que é parceria forte para nós aqui. E é isso que eu tenho a dizer. Eu fico muito grata a todos. Valeu, Cida. Muito bem.